Olá! Você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Juliane e desde pequena sempre tive um gosto especial por ouvir histórias. A minha mãe gostava de um programa em particular que se chamava Que Saudade de Você. E como o YouTube persistiu em me sugerir o canal Um Conto por Um Ponto e por pura curiosidade, acabei ouvindo e me apaixonando. A primeira história que eu escutei foi sobre uma garota que descobriu que a sua mãe era a irmã e o seu pai um seminarista. E fiquei encantada com a narrativa e desde então tenho o hábito de ouvir todas as histórias diariamente. E confesso que quando não há uma história nova disponível, fico ansiosa aguardando até o próximo dia. Sempre acostumada com histórias de superação, de pessoas que venceram e tiveram sucesso, fiquei surpresa quando surgiu o quadro E Se Fosse Com Você. Nesse quadro eu me vi representada pois estou atualmente em um dilema entre continuar ou deixar ir. Bom, eu e mamãe sempre resgatamos animais de rua. E como a gente tem uma chácara grande, então pra nós nunca foi problema colocar os bichinhos abandonados pra dentro. Nunca tivemos ajuda de nada. É apenas eu e mamãe. Meu pai faleceu quando eu era pequena. E assim como nós, ele também era apaixonado por animais. Por isso com o dinheiro que recebeu de herança, investiu nessa propriedade. E fomos abençoados com a nossa casa. A nossa casa é uma benção e a nossa terra produz muitos alimentos. A mamãe separou os animais da horta e eles não têm acesso, exceto os pássaros que entram para se alimentar das frutas. E é uma lindeza quando eles vêm nos visitar. A natureza é uma benção e tudo o que nela há. Como sabemos que levar um animalzinho ao veterinário é muito caro, eu me esforcei e me formei em medicina veterinária. O que ajuda muito. Montei uma mini clínica dentro da nossa própria chácara e todos os animaizinhos que chegam eu mesmo avalio. Além disso, trabalho em uma clínica veterinária, onde conquistei um espaço para realizar adoções. E muitos dos animais resgatados conseguiram uma família. Eu me sinto muito bem fazendo este tipo de trabalho. Tenho a minha casa toda arrumada e tudo bem confortável. Meu carro e muita força de vontade para continuar fazendo o bem. Na clínica em que atuo, acabei conhecendo o Andrei, o filho do proprietário. E ele também é médico veterinário e entre nós surgiu uma afinidade instantânea. O Andrei expressou admiração pelo meu trabalho, ofereceu apoio e até visitou o espaço onde atuo. Ficou impressionado com a organização, limpeza e a diferença positiva em que trabalhamos. Na cabeça dele, a minha chácara era um buraco. Um local precário com animais aos montes. No entanto, o que o Andrei viu o deixou animado. Eu sei que nem todos os protetores independentes têm a mesma oportunidade que eu de resgatar e proporcionar um pouco de qualidade de vida aos animais. Porque o abandono tem crescido. As pessoas deixam os seus animais por diversas razões. Seja pela necessidade de mudança para locais onde não são permitidos. Pelos surgimentos de doenças nos animais. Ou simplesmente pelo envelhecimento destes. Sabe, é profundamente triste resgatar um animal que teve um dia, uma família. E de repente se encontra sozinho, sem ninguém, para zelar por ele. O primeiro resgate que eu fiz foi de um cachorro idoso. E que dos olhos dele saíam lágrimas. E quando eu me aproximei, ele colocou a cabecinha nos meus joelhos. E eu fiquei tão tocada que decidi adotá-lo. Colocamos o nome de Romeu e todos os animais que chegavam na chácara, ele quem os recebia. E era tão carinhoso com cada um, que apelidamos de paizão. E com o passar dos anos, ele se foi. Mas na entrada da chácara tem uma foto dele. A minha amizade com o Andrei evoluiu para um namoro sério. E ele se revelou um namorado maravilhoso. Sempre disposto a me ajudar, me acompanhava em resgates e oferecia os seus serviços gratuitos. E pude contar com ele em diversas situações. Ele me levou para conhecer a sua mãe, que mora em outra cidade. E é casada com um vereador. Embora seja uma mulher agradável, ela não é muito inclinada para fazer favores. Como revelou no nosso primeiro encontro. Ela comentou que o seu filho herdou esta característica dela. Afirmando que não gosta de se sujeitar às vontades dos outros. E como as pessoas já sabem como ela é, nem pedem. E eu não gostei de saber que o Andrei parecia com ela. O pai dele, que é o dono da clínica, é outro que se o tutor não tem dinheiro para os cuidados do animal, ele não atende. Tudo é cobrado e não há concessões gratuitas. Bom, errado eles não estão, mas eu penso que nem 8 e nem 80. O Andrei me pediu ennoivado após um ano. E eu aceitei. No entanto, assim que ele colocou a aliança no meu dedo, eu percebi pequenas mudanças. O meu noivo parou de me acompanhar nos resgates. E passou a marcar passeios, dias de viagens prolongadas, quase sem aviso. Ele está ciente do compromisso que eu tenho. E pra mim, organizar as coisas antes de viajar é crucial. Afinal, por trás de mim existem vidas que dependem da minha atenção. É óbvio que eu também tiro férias. Mas não do jeito que ele quer e quando ele quer. E quando pedi a ele um pouco mais de paciência, Ele despejou em mim toda a sua insatisfação. E mencionou que achava que eu estava perdendo a minha juventude trabalhando intensamente de forma voluntária Em algo que, pra ele, parece infinito. E sempre haverá animais abandonados. E afirmou que eu não vou dar conta de tudo sozinha. E que eu também quero abraçar o mundo com as pernas. E que ele quer uma mulher que se dedique apenas a ele. E de acordo com o Andrei, ele não nasceu pra ficar trabalhando em feiras de adoção. E me deu um intimato. Ou eu abandono esse estilo de vida, de resgatar os animais abandonados. Ou ele vai terminar o nosso relacionamento pra seguir a sua vida sozinho. E se fosse com você, o que você faria?